Senhoras e senhores, eu sou o Victor Camejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou Murilo Couto. Eu sou o Osmar Campion, e nós somos o Em Pé na Rede. Hoje comentando histórias com... Murilo Mouraêê! Senorrrrrr! Murilo Mouraêê! Dá uma, Murilo. Gostei demais do cabelo dos anjinhos. Muito bom. Ó, o cara meteu um pique-blás. Meteu também. Pediu outro. Pediu outro? Claro, pô. Entrou no barbeiro e fala Jurandir, mete aquele e pide outro Caralho, muito foda Murilo, seja bem-vindo Bom, muito obrigado A minha história é uma história Pra quem gosta de um constrangimento bom Foi o dia que eu fui fazer uma colonoscopia Vocês sabem o que é colonoscopia? Basicamente é uma câmera no teu rabo É isso Esse foi o comentário de histórias, pessoal Colonoscopia É, colonoscopia pra deixar todo mundo na mesma página E aí, esse tipo de exame Não é estranho, será que é necessário mesmo? Não é, os caras fazem pra te sacanear Eu acho, mano, eu acho É um médico zoeiro, não Tem tecnologia pra caralho aí, os caras podem ver de fora Eu acho que eles apostam assim Se a gente se vestir de branco mesmo, botar uma parede branca aqui Qualquer coisa que a gente falar, eles acreditam Vou falar que eu vou enfiar a câmera dentro do cu dele Aí, tá aí, colonoscopia Não conhecemos o Sérgio que inventa essa porra Essas pegadinhas bem boas Não, mas a Unimed que inventa isso Pra cobrar mais caro da gente Vai ver o médico ir volando Essa câmera é realmente escondida Essa câmera Guardadinha Essa escondeu Aí eu tenho um preparo do exame Nessa época Foi 2016 Você vai falar com a psicóloga Eu tava morando na... Murilo, nada vai mudar Você vai continuar o mesmo Murilo de sempre Exatamente Primeiro vem a equipe de filmagem no meu cu Dá uma limpada Depois eles botam as luzes, os microfones É, visita técnica que chamam isso É, visita técnica, exatamente Só depois entra a câmera Isso Aí tem todo esse preparo E nessa época Eu tava passando uns meses Na casa dos meus sogros E o apartamento tem 60 metros quadrados E só tem um banheiro Puxa, que mansão Já era bem invasivo Já, desde aí Então E aí eu tive que tomar esse preparo Que é um laxante Que é pra deixar... Nossa Relaxado 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 Boa, não Ficar laxante na casa do sogro Um banheiro É um erro É isso Vai pra rua, mano Vai pra rua Nem aquele episódio do pica-pó Nas cataratas, né Cada cagada o sogro E lá vamos nós E aí Esse preparo Ele vem aí no dia anterior E você tem que tomar tipo O bagulho, sei lá Seis horas Ou oito horas antes do exame Então eu tive que meio que dormir Tomando o negócio E, né Rezar aí pro meu sonho Você leve o suficiente Porque Não acordar tudo cagado Exatamente Foi esse meu medo Porque quando eu durmo Eu não acordo por nada Por que tu não dorme de fralda? Ah, eu poderia Mas eu não Na hora eu nem pensava É muito Ia ser muito humilhação Ia ser muito humilhação O Osmar pensou muito rápido nisso Ele já deve ter usado fralda Mais vezes Por que tu não botou uma fralda? Não tem fralda? Até os meus dois anos Eu usei bastante Não, ia ser muito humilhante Eu pegar água na geladeira De fralda Na frente do sogro, né Podia botar uma calça Também Tem que ensinar tudo Pra esse cara É verdade Aí o sogro nosso O Murilo tá todo bundudinho Caralho, Murilo Essa bundinha tá top Com um monte de teletub Aí O famoso Cozinho de teletub Nessa altura A trilha sonora da casa do Murilo Era Era a obra da prefeitura O pai dele tava dormindo com a chave Felizão Trancou por fora e acendeu a luz Exatamente E se divertiu Aí tava trancado o banheiro Aí eu pensei Trancado o banheiro e o cu, né Nossa senhora É A vontade de cagar até passou nessa hora O cara começa a entrar desespero, né Porque tem uma hora que você sabe o que fazer, né Mano Tô começando assim, caralho Porra, e agora? É porque é só uma esperança Começa a ver um vaso Uma tapaué Se eu cagar Pandela de pressão Vou cagar na cuba da pia O homem desesperado? Eu tô pensando aqui no tanque Não, e a minha altura meio que dá, né É, vai Tu falou cuba Eu achei que era cubo de gelo Marcar direitinho O outro É brigadeiro, gente Brigadeiro gelado O famoso chicabon Isso É isso Mousse Tava pensando É o chucabon, né É o chucabon É O chucabon Se ele cagar é no tanque Se for pra cagar Eu acho que o melhor lugar é o tanque Eu acho que era o tanque Mas o tanque quebra às vezes Dependendo do tempo Às vezes Às vezes Às vezes tá Tu tá fazendo no tanque, caralho Toda vez que tu bota os dois pés Ele não aguenta Acostumado já É o tanque do Brasil, né Já quebrei Já quebrei Já quebrei Já quebrei Alguns aguentam Aí tu pensou Passou a vontade Por um momento passou Porque eu já entrei Sabe quando você vai Você fala Três e meia da manhã Não tem como ter alguém aqui Aí fui A porta só Voltou, galera Voltou Aí eu fiquei tentando conversar Com o meu corpo Pra ele não desistir ali Naquele momento Eu já tava no limite Aí Os cabelos do braço Arrepiadão assim Já, moleque Segurando É Aí eu Passou uns dez minutos assim Aí eu fui Entrei no quarto E fiquei esperando no quarto, né Caralho, dez minutos Com vontade de cagar É tipo Uma hora e meia É todo o tempo Se tu aguenta dez minutos Tu não tava com vontade Exatamente Tem isso Mas foi a primeira batidinha na porta É O cara tá com laxante Você quer brincar na neve É aquela É aquela É aquela É aquela É aquela cagada Lobo mau, né Eu vou soprar Vou soprar Abra a porta Abra essa porta Sua bunda vai abrir Bom, aí Eu entrei no quarto E aí passou uns dez minutos Eu fui lá de novo E vi que a porta Ainda continuava trancada Pô, mas tu não tentou? Só que Então, eu bati Com o pé Aí não respondeu Abra aí Aí não respondeu Aí eu falei Bom, beleza Aí a pessoa às vezes não quer Quer ter um momento dela de concentração Aí voltei pro quarto Minha esposa dormindo Eu voltei Fiquei lá É a concentração da seleção brasileira Uma semana trancada Porra, não dava Uma pessoa muito educada Muito educada Muito educada Caga na calçada, mano Era prédio Não, mas só assim Vai demorar Vai demorar Se fosse muito educado Eu não tava morando na casa do sogro Exatamente Tem essa também Vai demorar Bom, eu fui Aí voltei pro quarto Fiquei lá Aí eu vi que alguém saiu E passou pro quarto Eu falei Eu não quero essa vergonha pra mim Qualquer coisa Foi a minha esposa Que é filha deles Eles se entendem aí Aí entrei no banheiro Aí já foi aquela primeira Não quero deixar muito escatológico Isso aqui Mas foi aquela primeira Foi aquele sismológico Que deu um 5.7 Na escala da década Foi, porque foi a primeira Pois é Foi a primeira depois do Lachante Que tava segurando a meia hora Foi pra arrebentar a boca do balão Foi Chega a polícia, né Que tiro teve esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É aquela que o cara sai do banheiro assim, né? Com frio Nossa, é Baixa a pressão Caraca Dá uma baixada na pressão Desidrata Desidrata, né? A boca fica seca É, a galera é doida O cara vai deitar Antes de deitar Ele faz assim É aquela espreguiçada Caralho, tu trabalha com isso, bicho? Caralho, sabe todo isso É muito caganeira já É o Drauzio que veio Minha barriguinha é sensível Tu faz a colonoscopia mensal, hein, caralho? Caralho, sabe direitinho É horrível Aí toma aquele moseque Que tu tá cagando a noite inteira Toma a moseque Tu para de cagar dois meses Nunca mais tu caga de novo É horrível, é horrível Só que eu passo o saco Aí foi a primeira Aí foi a primeira Aí beleza Fio, ok Tranquilo Batendo na água Não, eu tava já Entreguei na mão de Deus Falei, ixi, o que aconteceu aqui aconteceu Cara, é muito triste Eu desencarnar aqui também Ser humano tem que passar por cada situação Porque a porra é muito ruim Sim Fiquei até pensativo aqui agora É duro Levantei e fui deitar Aí seis da manhã Veio de novo Veio de novo Veio de novo Aí já foi mais de boa Bom dia O sol já nasceu lá É aquela mãe que chega e abre a cortina do nada Vrá Vamos acordar Só que abriu outra coisa Só o solzinho do Teletubb Assim, ó Credo Aí já botei o bebê choque pra nadar, né? É Aí voltei lá, fiz tal E aí o exame era tipo, sei lá Nove da manhã Era um negócio assim Só que esse exame Eles dão uma Não é tipo uma anestesia Não é uma anestesia Mas é tipo um calmante Sei lá Um bagulho que você fala É um bagulho de boa O que é? Não Uma anestesia, não sei Ele pegou assim, me acalou e dormi Só apertou a minha pescosa Aí eles dão tipo uma anestesia e tal Então precisa ter um acompanhante Nesse exame Precisa ir alguém junto E aí, no caso, tinha a minha sogra Porra, velho Por que isso? Gareta ou mulher? Caralho, que família estranha Ela estava trabalhando na época Foi antes da pandemia Ela trabalhava fora E minha sogra estava em casa Pega um atestado Não tem mais mãe, não? É na saúde, na doença Então, minha mãe mora longeão Não mora em São Paulo E aí, tinha só a minha sogra Eu pensei em desistir É, pede para chamar Chama um desconhecido Talvez eu não precise disso Não Agora, entendeu? Eu pensei em falar Não, uma dessas A vida segue daqui Aos 40 eu descubro Se aconteceu alguma coisa Chamaria, sei lá Pediria um iFood, entendeu? Quem viesse falava Mano, deixa eu pagar Uber Black Não tem o Rappi, favor? É esse, com certeza Não tem o Uber Black? Vai na colô Pede um favor para o cara Vai na colonoscopia comigo Fazer a companhia Foda é o cara chegar de bike Você ir no cano Aí, beleza Aí fui com a minha sogra Fomos para lá Fui com o meu carro Meu carro é um Clio 2004 Eu não sei se dá para chamar de carro ainda Veículo É, é um carro 2004 É um objeto Isso, é Foi na ciclovia, né? Tu foi na... Isso, é Mais um pouquinho Mais um pouquinho Segura mais dois É nem que você pega a placa preta já Ah, agora consigo Que placa preta é essa? Que é de carro velho Existe placa preta? É Nunca vi isso Caralho de antiguidade É Sabia não Foi mal Estou chocado com o negócio Nossa, galera Que merda O pessoal do ACT está puto aí É Aí entramos no Clio Fomos para a clínica Aí cheguei na clínica E eu estava Tenho que colocar aquele aventalzinho Aí eu cheguei Tirei a roupa Coloquei o avental Longe da minha sogra Não, porque senão parece Eu estou na mesma sala dela Aí eu fui no banheiro lá Me troquei Fiquei com o aventalzinho Com a bunda de fora E eu não tenho uma bunda legal Puta, é mesmo Agora tu me surpreendeu Porque eu esperava Como se não bastasse A caganeira O cara ainda tem que lidar Com a insegurança Exatamente Exatamente isso E começou a gente ficar E começou a gente ficar Para a sogra Eu estou fazendo muito glúte Essa semana Essa semana foi Costa e tríceps Só O cara andando No hospital Segurando a bunda Para não mostrar Ou aí começa a forçar Para caralho E vai agachar o negócio Faz o agachamento já Colocando ela empinadinha Toda hora Tinha um espelho lá Que tu ficava se olhando Não, mas Minha bunda está comigo Há 34 anos Ele sabe como ela é Entendeu? Não é para tu ficar Chocando assim Tudo inteiro Puxa vida Vários espelhos Ainda bem que não tinha Nenhum espelho Então não era uma bundinha show Não é Minha bunda não é show Aí beleza Coloquei o aventalzinho Fiquei no canto Encostado na parede Para evitar Que a minha sogra Fique Caralho Você é muito inseguro Com a tua bunda É, eu sou Eu não gosto Ainda bem que ela fica Para trás Eu não vejo toda hora Temos psicólogos aqui Se tiver Pelo menos a gente já sabe Que ele não é um cuzão Separa o cartãozinho Ele falou que não era pequena Falou que era murcha Exatamente Ele já chega para a galera Que vai fazer o exame Na bunda dele Gente, vocês desculpem Que eu não estou fazendo No glúteo Estou sem fazer agachamento Vou pedir um negócio Estou tentando melhorar Aí fiquei lá na sala E aí a vontade de ir no banheiro Ela não passa Porque aquele laxante Ele fica ali Dando soco no teu intestino É a função dele Exatamente Só que aí já não tem mais nada Enfim Aí eu fiquei lá Fui mais umas duas vezes No banheiro da clínica Vai cagar Só sai aquela flautinha Parece a chit flute E olha assim É muito boa Essa flautinha é boa É muito engraçada essa flautinha Mas não no cu do Murilo O Murilo está assistindo um pouco mais Porque o meu nome é Murilo Não no cu do Murilo Vamos ter empatia pelos Murilos O meu bumbum também não é legal E aí pelo menos lá na clínica Tinha a duchinha Porque a quantidade de vezes Que eu fui no banheiro Você fica com papel toda hora ali E dá aquela assada E aí beleza Passa aí a duchinha É a história que teu cu Começa a ficar mais educado Pedida de cacagada Que na última só foi Só Ele vira um Chega uma madame Passa a ter lábios São lábios Ele vira um Chiquinho Scarp Só Passa um gloss ainda A manteiga de cacau Passa um fricô batom O médico vai colocar a câmera Abre a bunda Fala Tá muito mal passado Tá bem passado Fricô batom Ficô batom Ficô batom de cacau É porque eu acho que eu perdi um Tava lá no podcast do Di Que ele faz E aí eu tive um kit da fricô E tá filmado E eu acho que não pegou bem pra ele Porque eu fiz essa perda Que tem um fricô que é pequenininho de bolso E eu falei Ah esse aqui é o batom É que só passa nos lábios assim E ele só falou Não fala isso que eu perdo Patrocinador caralho Patrocinador Batom de cacu Eu pensei em manteiga de cacau Primeiro batom para beijo grego Neto velho Puta que pariu Maneiro Bom Aí tô na espera lá da clínica Da hora do exame Aí eu entrei na sala tal E eu tava Deitei na maca Aí a enfermeira falou Ó vou te dar o remédio Deitou de barriga pra cima Pra não deixar essa bunda feia aparecer Exatamente Eu respeito as pessoas E aí eu escondi bem Ali a minha bunda E aí eu fiquei Deitado de barriga pra cima Ela deu o remédio E aí tipo Não é que você apaga Tipo anestesia geral Você fica meio grogue assim Mas você sabe o que tá acontecendo Sério? Eu não sei Isso é até uma segurança pra eles Inclusive A galera ali Apagou mesmo Oi? A galera apagou valendo A galera da enfermagem veio hoje Então eu apaguei mesmo Aqui é só médico? Então eu apaguei mesmo Apagou Mas tem que apagar Muito uma vez E se o cara Deu só um pouquinho Só aí ele ficou meio Isso É eu não sei Porque eu tenho a sensação Que eu não dormi Não era anestesista Ah Entendi Denúncia A mesa do Grey's Anatomy Tem que ver aqui Quer dizer que ele não tava nem no médico Tá aqui Ele tava na casa de um amigo dele Caralho O cara quis pagar a colonoscopia com arroba né Caralho Foi no açougue Bom então aí eu fui anestesiado E aparentemente perdi minha consciência Dizem que eles fizeram a colonoscopia com uma tech pixel Eu não entendi Aí ele falou Mas fica tranquilo que filma com áudio É uma cyber shot Certeza velho Precisa de botar o galáxia aí Mas precisa de tripé junto O cabomé é necessário Aqueles caras que vão desentupicando Tá ligado Botou o carro do Google pra filmar em 360 E sem anestesia Dá pra comprar o Pepe Rio Meu irmão Passa de banho Pepe Rio Pepe Rio Pepe Rio Deu pato do Donald Cheio do céu Cheio do céu Cheio do Donald Sobeteu um erro que a plateia nem entendeu É um show que tem Pepe Rio É um bom negócio Muito bom Então pronto Nós descobrimos agora Mais uma Que é isso, caralho Eu sou o cara Eu bebo água Eu acho que eu sou loucão Eu sou o pai, caralho Assustinho Foda-se Me deu um pulinho aqui do meu lado Tô com o maior susto Se tivesse tomado o preparo Eu já tinha porrado o palco em peira Aqui já Aí deitei Fiquei lá de barriga pra cima A pessoa colocou E aí antes Enquanto ela tava dando anestesia Enfim Ela falou Vira de lado Danado Aí eu falei Bom É É Vira de lado Delícia Vira de lado E flexiona o joelho Aí eu fiquei completamente desguarnecido Empina essa ameixa pra gente Vai, vai Bota essa uva passa Pra mamãe Vem Exatamente Deixa eu só raiar Abre a bochecha Então eu vou botar o Claudinho E agora vai ser só logo É boa, é boa É boa, é boa Ah, muito boa Eu achei que ia falar Sorria Você está sendo deitado Aí deitei de lado Aí quando tirava Quero Tinha em conta Cada prega que sai Deitei de lado Fiquei lá Completamente Desguarnecido Exposto Aí foi nessa hora Que o médico Entrou na sala E eu estava de costas Não vi o médico Enfim E eu só senti Mas que cheiro É, que homem Ele era médico veterinário Ele usava Tuan Tiu Que médico maravilhoso Cheirosíssimo Três pessoas pegaram Tuan Tiu Ele usava Jequiti Mais pessoas Tuan Tiu Qual é? Aí ele Entrou na sala Ele falou Tudo bem Eu sou o doutor fulano Enfim, não lembro o nome dele Sou o doutor fulano Vou fazer o exame Você pode me chamar de Meu amor Doutor Christian Grey Esqueceu um nome tão especial Calling Dr. Love Aí ele Ele falou Vou fazer o exame E tal Aí eu falei Tudo bem Aí ele falou Você vai sentir Um pequeno incômodo Aí eu Falei Doutor Nada com o que você Já não esteja acostumado Desde a hora que eu fui deitar Eu tô assim, doutor Isso aqui é nada Foda, hein Esse jeito de falar Que eu vou Ah, sogra virou Eu tô sentindo Esse pequeno incômodo Ó, tem seis meses Lá em casa Esse grande incômodo aqui Aí ele falou Vou fazer o exame E tal Você vai sentir Um pequeno incômodo Aí você falou De abrir a bochecha Mas aparentemente A enfermeira Tava lá pra isso Que bom Como é que é essa imagem assim? Vocês já fizeram colonoscopia? Segura de cada banda Eu tô pensando Conta como homenagem Trisão, né? É um trisãozinho É um trisão 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 não Tu mete a câmera Nossa Pega o vídeo E bota no OnlyFans Você curte putaria extrema? Que é A gente vai fundo E filma E aí Ela fez esse trabalho E aí eu senti um incômodo Provavelmente foi a câmera Eu espero que tenha sido Esse momento Vamos conhecer a mansão nova Que eu comprei, galera Vamos lá Aqui, ó Sou youtuber Comprei na planta Aí ele fez Só que eu achei O pior foram os comentários Que o cara falando assim Nossa, meio murcha, né? Essa bunda Caralho, o cara A mulher pinteu a bunda dele Com o pregador Assim, do lado Estendeu, né? Estendeu 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 Estou Esticar igual a pele de pandeiro Olha só como fica mole Vou pegar a bunda A bunda é toda amarrotada Daí o pedra vai Olha só Tão mole que faz Ah, ele fez o exame Ainda bem Foi um exame rápido Eu acho, né? Que eu tava todo grogue Desculpa aí, gente Da enfermagem Ofender vocês Eu tava todo groguezão Aí eu acho que Durou rápido o exame Mas o vídeo era o tamanho Do Senhor dos Anéis, né? Eu espero Eu espero que Tenha sido mais rápido Aí eu Beleza Terminou o exame Eu tava meio grogue Levantei Da maca Ela falou Vamos pra sala Agora pra sala de espera A sua acompanhante tá lá, né? Sua mãe Eu falei Não, minha sogra A enfermeira falou Tá bom Ela só fica com a sogra É, com essa bunda murcha, né? Poder ir lá Caralho Mas tava doído Tava doído? Tava doído? Tava meio incômodo Tava, não tava doído Mas tava meio dolorido Tinha uma câmera lá? Não, eu acho que não O cara saiu com um cabo Não tinha uma sem fio, não? Um cabo Um rabo Eu saí do consultório O cara pitou o alarme, né? O caba Roupou a câmera do cara Entrada com USB, né? Aí eu fiquei pensando Cara, na cadeia Os caras passam com o celular Com um monte de coisa, né? O pessoal é bem flexível É, impressionante, cara Não é? Aí eu fui indo pra sala E aí Com inveja O pessoal é bem flexível Bem flexível É que não teríamos doído, né? Não aguentou a caneta Inspirando o Aliexpress É Da Shopee Aí A minha bunda é da Shopee Que é pequenininha Você quase não vê Na foto até parece Entendeu? Engano Mas quando chega o produto Aí eu Aí eu fui saindo da sala E aí eu falei Vou fazer uma piadinha, né? Porque Nossa Coisa boa Fazer piadinha drogada É bom Dá muito certo Cartão de visita, né? Certamente no seu potencial É Aí eu falei Como que é o nome do médico? E ele estava do lado, assim Aí ela falou Sei lá Doutor Fulano Não lembro o nome Aí eu falei Doutor Rancho Crute Nossa, ele é maravilhoso Chamando Doutor Rancho Crute Doutor Ray Doutor Ray Nós vamos botar o dedo E vamos botar uma câmera lá dentro Vai levantar esse sabão Vai ficar perfeito Vai acordar com o peito, assim Aí eu falei pro médico Como que é o nome do médico? Aí ela falou o nome do médico Aí eu falei Ô, doutor Fulano Depois eu vou te mandar Uma caixa de bombom E aí Nessa hora O profissional de medicina Pode ficar quieto também Entendeu? Ele não Não precisa falar Ele só fala Ha, ha, ha Como um bom público Aí ele quis Acho que Retrucar a piada E ele falou Tô esperando Ih E pra aí Ele era tão brincalhão Que ele deu até um tapinha na minha bunda Brincalhão pra caramba Ele Deu um tapinha na minha bunda Ela foi lá e voltou Nossa, se ele fosse mais malvado mesmo Ele falou Tô esperando Vamos começar o exame? Aí o cara Aí eu saí Com o aventalzinho e tal Fui pra salinha Minha sogra tava lá Aí eu achei que era uma boa ideia Tô esperando Ele falou Tô esperando Tô esperando Ele falou Tô esperando Ele falou Uma câmera e aquele pêssego A câmera e o pêssego Tem uma foto do seu cozinho E do intestino também Eu fiquei na sala de espera Tava meio grogue ainda Aí a minha sogra Ah, deu tudo certo? Falei Deu tudo certo e tal Aí eu falei Pô, eu podia mandar uma foto A Mariana é minha esposa Eu podia mandar uma foto pra Mariana Aí eu fiquei pensando nisso Eu falei Vou mandar Tava meio grogão ainda Aí eu falei Tira uma foto pra eu mandar pra Mariana Aí ela falou Tá bom, tiro Aí eu levantei Ficou de quatro no sofro De frente pra minha sogra Com o aventalzinho aberto Puxei a bandinha E ela tirou uma foto da minha bunda E mandou pra minha esposa Que isso, velho? Na hora eu achei divertidíssimo Porque eu tava grogue Eu só achei que ia ser uma piadinha Lógico A Vivo caiu Puta que pariu Aí depois a minha esposa Não, mas tu achou engraçado Beleza O que a tua sogra achou dessa merda, velho? Vira o cozinho, vai Isso, vou mandar pra minha filha A gente nunca A gente nunca teve essa conversa Às vezes ela foi tirar a foto normal E tu falou Tira aqui, tira aqui Com certeza era isso Ela só ia mandar uma selfie, né? O problema é ver os vídeos que ela apagou, né? Que era desfregando a bunda na cara dela Vai, manda Faz live Faz FaceTime A live do Gustavo Clima, né? Ficou um climão Foi, foi Um climaço Que eu fui perceber só depois Porque aí depois a minha esposa Mandou mensagem assim Por que que a minha mãe Mandou uma foto da sua bunda? Ficou puta já Ficou chateada Ficou, ficou chateada Você sabe que eu odeio Olhar pra isso Eu sempre vomito Por isso você nunca Tira as calças Dentro de casa Caralho Abre a braguilha E foda-se Foda-me Então, aí foi meio que isso Aí tipo Ela tirou a foto Mandou pra minha esposa Ela me perguntou Por que que a mãe dela Tinha mandado uma foto Eu falei Não sei Acho que ela tirou sem eu ver Essa velha safada Ela é voye Ela é voye O que ela não sabia Que o meu cu também Tava tirando uma foto dela Porque tinha uma câmera As duas pessoas Aquela foto É o sensor de câmera Pra estacionar Ele é agora Eu nunca erro a cadeira Murilo é o primeiro comediante Com câmera de récita Vem, cara Até hoje Ele vai sentar Olha lá Derrubaram a água Olha lá Quem foi? É água, gente É água Bom, então Essa foi a minha história Murilo Moran Senhoras e senhores O que filma Falou do sim E privê, né, mãe? Se tiver algum personal Pra fazer permuta Eu quero ficar Acabando um dia top Bombou na nuca Muito foda, velho